Olá! Hoje eu vim aqui para fazer o vídeo dos meus favoritos no mês de julho de 2012. Eu sei que hoje já é dia 20 e eu tô meio atrasada, mas eu demorei para decidir se eu fazia ou não esse vídeo, porque como eu não uso muita maquiagem no dia a dia, eu não ia ter muitos itens de maquiagem como os meus preferidos, então eu demorei para decidir, mas eu decidi fazer algo mais geral, tanto como maquiagem, como livro e coisas assim. Então eu vou começar pelos itens de maquiagem, vou falar das minhas máscaras de cílios, eu tenho duas que eu tô gostando de usar no momento, que é a Get Big Lashes da Essence e a Great Lashes da Maybelline. Eu gosto de usar as duas ao mesmo tempo, eu uso essa daqui nos cílios superiores, e depois eu passo uma camada dessa nos cílios superiores e depois uma nos cílios inferiores. E como o pincelzinho dela é bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo como é bem pequenininho? É fácil de passar nos cílios inferiores sem fazer aquela bagunça. Corretivo, eu tenho um corretivo que é o meu preferido já faz uns 3 ou 4 anos, que é o da Tracta, o meu é a cor claro, e eu ainda não achei um corretivo pra substituir ele, ele é bem cremoso, copa muito bem a olheira, e ele é o meu favorito faz muito tempo. Pros lábios, eu percebi que eu tenho um produto que eu sempre vou nele, que é esse gloss da Cruella, da MAC, que ele é um nude com brilhinhos. E outro favorito meu pra usar junto com o corretivo é o Paderflage, da Benefit. Ele é um pozinho meio rosadinho que você passa depois do corretivo, e ele ajuda o corretivo a durar mais e não craquelar. E agora, o meu último item de maquiagem é esse pó da Maybelline, o Age Rewind. Eu tenho gostado bastante dele, tenho usado praticamente todos os dias. O meu é na cor Nude. Agora acho que eu vou falar dos hidratantes pras mãos e pros pés. Eu tenho gostado bastante desse hidratante pra cutícula da Sally Hansen, que é esse daqui, eu já fiz resenha lá no blog, no 9ml. Esse daqui é o Cuticle Eraser. E eu adoro ele. Ele não é bom pra se usar se você tá na aula ou no trabalho, porque ele faz muita meleca, ele deixa o dedo muito grudento. Então ele é bom pra usar antes de dormir ou quando você não vai fazer nada. Agora um hidratante que eu tenho gostado bastante, que é o hidratante pros pés. De vez em quando eu uso pra mão também, porque ele é muito cheiroso. É muito bom esse cheiro. Que é da Freeman. Eu sei que eu fiz resenha dele também no blog. Esse daqui é de menta e ameixa. Ele é muito hidratante e muito cheiroso. Dá vontade de comer. Tem cheio de dar nome. Muito bom. E agora eu vou falar de cuidados faciais. Eu tenho esfoliante pro rosto. Ainda o preferido meu é esse daqui da Sun Eves, que é o de esfoliante de damasco. Ele é bem grossinho. As sementes dele são bem fortes, então não é bom pro dia pra usar todos os dias. É bom pra fazer aquela esfoliação mais profunda uma, duas vezes por semana. Eu tenho gostado de usar essa máscara da Freeman também. Ela é de pepino. Eu sei que tem uma da Avon que eu gostava de usar. Essa daqui é aquela transparente. bem melecante, que você passa no rosto, você deixa secar, depois você puxa. Eu sou péssima pra fazer resenha mostrando a foto do rosto, porque eu sempre esqueço de tirar foto do antes. Mas logo depois que eu aplico ela, eu já percebo que meu rosto tá sem nada de oleosidade e os poros tão bem mais limpinhos, assim, tipo, não tão muito chamativos. E o último produtinho é esse daqui, removedor de maquiagens da Bioderma. Eu tenho gostado dele de tirar maquiagem, mas eu ainda não me dei muito bem com ele pra tirar maquiagem muito escura do rosto, quando tem muito produto, tipo, delineador, rímel, muita prova d'água. Eu ainda não sei se pros olhos ele é tão bom assim. Mas pro rosto ele é uma beleza e não arde, não faz nada e não deixa a pele ali com aquele aspecto oleoso. Pros cabelos, tem três produtinhos que eu uso praticamente sempre. Um que eu uso sempre quando eu vou fazer alguma coisa no cabelo, como chapinha ou babyliss, eu uso esse protetor térmico da Trace Me, que ele é bem líquido, o spray dele. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Ele é bem líquido, ele não deixa o cabelo oleoso nem pesado, então eu gosto de usar ele, ele ainda deixa o cabelo bem hidratado, bem macio depois que você passa. Outro... Tem dois produtinhos que eu revezo entre eles, que são esses dois serums. Esse daqui é da Trace Me, que eu também já mostrei no blog, é pra ajudar as pontas duplas. E esse daqui é de Moroccan Oil, óleo de argã, que é mais fácil. E eu também gosto de usar os dois, os dois estão quase acabando. Outro produtinho pros cabelos que eu tenho gostado bastante é esse condicionador profundo da Ossi. Ele é... Você usa durante o banho mesmo, ele só precisa ficar três minutos no cabelo, então não tem todo aquele trabalho de você... Depois do banho, você passa, fica uns vinte minutos e depois volta terminando de tomar banho. E você primeiro, você acha que você enxágua ele com água morna e depois com água fria. Logo em seguida você sente o cabelo super macio e eu gostei bastante dele. E ele foi super baratinho, acho que foi três dólares que eu paguei, só que o meu já acabou e eu não achei outro pra comprar. E agora, algumas coisas mais aleatórias. Eu gosto bastante de ler nos meses bons, assim, eu leio mais ou menos... Eu leio em torno de quatro livros por mês. E... Tem dois livros que eu li mês passado que eu gostei bastante. Foi difícil de decidir qual dos dois eu gostava mais, então eu vou falar dos dois. Um, eu gostei, além de eu ter gostado da história, foi Presente, que é o Melhor de Mim, que é do mesmo escritor do Notebook, Diário de uma Paixão, Dear John, que eu acho que é Querido John em português, e a Última Música. Ele foi presente da Dini Mayoshi, acho que eu falei certo sobre o nome, não sei, que quem é do Flea, que é do meio dos esmaltes, assim, dos blogs, conhece ela. E além disso, ela me mandou dois marca-páginas da ONG que ela trabalha, que são lindos. E o outro livro é A Piramite Vermelha, esse aqui é do mesmo escritor do Percy Jackson. Não adianta, eu sempre acabo voltando para esse tipo de livro, de livro como Harry Potter e Percy Jackson, que eu leio livro para me distrair, então essas histórias são as mais gostosas de se ler, pelo menos para mim, eu gosto, não adianta. E ele tem a mesma história, praticamente, do Percy Jackson, ele conta a história de dois irmãos, o Carter e a Sage, e só que dessa vez os deuses são egípcios, e eu li o primeiro, eu quero ler a continuação, e ainda não terminei. E eu acho que acabou, é só isso. Eu sei que eu fiquei meio atrasada na hora de fazer esse vídeo, mas como eu falei, eu não conseguia me decidir se eu fazia ou não. Então mês que vem, mês que vem não, esse mês de agosto, eu vou tentar fazer também o meu vídeo de favoritos, vou tentar fazer antes do mês, do mês de setembro. E esses foram os meus favoritos, espero que gostem, e até a próxima. Beijo, tchau!